E como é que eram os trabalhos no campo ao longo do ano? Quais serão as tarefas que se faziam? Ao longo do ano? Depende das alturas. Quando é na altura das batatas, é a semearem batatas. Depois deixam-se as batatas que têm que se ir a regarem, a pôr água, a deitar-lhe o... que depois têm bichos, a deitar-lhe uma calda. Passa a gente o tempo todo assim a compor as batatas. Há milho, que semeia para os animais, depois têm que se ir a ceifar, com forção, a buscar muito milho para deitar-lhe as vacas, deitar-lhe os burros, ainda se faz isso. Muitas pessoas ainda vão a ver o milho e disso tudo. E agora cá já não há tanto. Agora já os rameiros, aquilo tudo onde semeavam batatas e essas coisas todas, ou já estão a lameiro. Já metem lá o gado, cabras e ovelhas a comer a hierba. Já não se semeia tanto. Mas quando se semeavam, era assim, labrava-se, e dava-se o estrumi, que era o estrumi das ovelhas e das vacas e isso, dava-se o estrumi, semeavam as batatas, depois ia a gente a seixá-las, a regá-las, tirar-te a hierba, e depois já apunhá-las, que davam muito trabalho. E ia semear-lhe narros, cabeças de narros, que ainda hoje semeiam para os animais, principalmente para os porcos, que cá ainda há bastantes porcos e ainda toda a gente quase queria um porquito. E então semeiam-se essa coisa que se chamam terrabas e o campo já não é tanto porque sabe, a gente velha já não é capaz, os novos não querem, só já é um por outro, mas ainda se vê uma coisa ou outra semeada, mas pouco, muito pouco. E já não é como há? Não, isso vai tudo acabar, pelo menos cá. É muito trabalho, não é? Muito. Cá acaba tudo porquê? Vacas cá não há. Acabaram as vacas. Agora só já há tractores. Agora lá abram as terras, tudo com tractores. E os trátores é por os novos, porque os velhos já não andam com eles. É por os novos. E então lá abram um bocadito de terra para semear-hi umas batatas para casa. Mas já há pouca gente, já quase tudo compra batatas. Estão baratas e comprens. E já ninguém anda no campo. O campo quase acabou. Já é difícil ver-se no campo. Lá ou outro que vai levar o burro, ou que vai levar as ovelhas para aqui ou para ali. Porque todos os rameiros que se cultivavam, todas as terras que se cultivavam para nós comermos, agora estão todas as rameiros. Agora tu pôs gavos, para as cabras, para as ovelhas. Um terreno para ser labrado, como é que chamam? Um rameiro... Agora... Como é que... Lameiro para os animais, não é? É. Agora já... Os rameiros são... Aqui eles chamam-se... Uma tapada. Uma tapada. Uma terra de batatas. A terra... Coisa que diz assim. Olha, vamos a semear batatas. Aonde? Ali na tapada grande. É a sítio próprio. Mas esses rameiros que eles estão a dizer, eram de semear batatas. Agora é que passam a rameiros. Porque as pessoas não semeiam. Logo eu tenho aqui no povo dois ou três. E era tudo labrado. Mas como agora já não semeiam, já têm hierba. Claro. Já se lá metem os animais. Olha, num aqui, ao pé da piscina, metem lá ovelhas. Tem outro ali que mete lá uns... O filho do meu irmão, tem lá metes os cabalos. Tem outro ali embaixo ao pé da piscina, mete lá o cabalos. O meu sobrinho. Aproveita que são animais. Claro. Já não semeiam, não é? E há um senhor que me diz assim. Olha, porquê que não semeias? Porque não posso. Porque tinha que ir a regar, a enterrar as batatas, a xaxá-las. Já não te troba. É. E eu compro uma saca de batatas, que nem sabe desde por quanto tempo, e não compensa estar a... a fazer isso. Está bem. Claro. E um terreno que deixavam descansar de um ano para o outro? Pois, diz, olha, vamos a deixá-lo, já está cansado, porque não tinham para semear, e diz, olha, vamos a deixá-lo descansar. Era uma terra de batatas, era uma terra onde semeavam. Tinha um nome específico? Não. Não? Não. Era simplesmente... Era só, vamos a deixá-lo. E depois voltaram a semear para o outro ano e quando for. Pronto. Então diziam assim, então este ano que escolhemos, o meu chama-se enxido. Ó, Dons, então este ano semear-se no enxido. Não, porque ele já não tem estrumi, e anda cansado de tanto semear, e deixa eu, este ano a descansar. E pronto, e mais depois para o ano, se era que ele era a descansar, até dava melhor de novo. Claro. E as batatas e tudo. Pronto, mas acabou por não o deixar, porque é, como lhe digo, não, agora já ninguém quer semear. Vamos ver agora a fruta. Ah, uma maçã. E a árvore? A maçoeira. E, tenho mais. Esta aqui? Laranja, laranjeira. E cada uma das partes que tem dentro? Os gomos. Os gomos da barranje. Sim. Cereja. E a árvore? Cerejeia. E a parte que tem dura dentro? É o caroço. É o caroço. E, por exemplo, se for da uva? É igual. Os caroços das uvas. E se for uma melancia? As povidas. Aí já é diferente. Já. Já. Então, então, está a sereia? A melancia são povidas. A melancia diz, ah, me tantas povidas tem a melancia. E a árvore da castanha? O castanheiro. E onde tem muitos castanheiros? Um castanhal. Pronto. Isto tem muitos. E o que é que se faz com a azeitona? O que se faz com a azeitona? A azeitona? E a árvore? A oliveira. Oliveira. Pronto. E quando eu tenho uma árvore muito boa e corto um galho? Fala um galho ou uma galha? É uma galha. Uma galha. Corto uma galha. E coloco lá na outra árvore? É uma enxertia. Aham. Enxertá-la. Estão a enxertar? É, a enxertar. Pronto, pronto. E uma coisinha que cresce assim nas pedras quando tem muita humidade? Musgos. E ainda aproveitam para fazer o presepio? Sim, para fazer o presepio. Estamos na altura agora. É, é, com musgos. E cá uns muito lindos. Tem ainda essa... Ainda amam lá os musgos para fazer o presepio. E hoje já estão, como se diz, para acabar, porque antes, quando chovia muito, nos tiavos, havia muito, como se faz com, havia muito, havia caramelo. Quando estávamos, nas telhas do tiavo, havia carapetos, se chamava. Carapetos. Carapetos. Isso, rogou. Aquilo era, era, era gelo, se chamava carapetos. Fazia-se um piquinho, não é? Sim, carapetos. E agora já não se veia, mas via-se aquilo. Ainda me lembro, quando eu era solteira, na nossa casa, o meu pai, quando se levantava, aqueles novois muito grandes, que nos caía a neve em cima. E aqueles carapetos, chamava-se aqueles carapetos. Nós fazíamos a sopa com água da neve. Não havia água, não podíamos ir à água, que era muita neve, nos bois, assim. E então, íamos, agarrávamos neve para a panela e fazíamos a sopa, que era água da neve. Toma-me levas daquilo, que é água da neve. E estes? Tartulhos. Tartulhos. Do anel. Do anel. Ah, porque não são todos iguais. Olha o anel. Não é? Não é? Não verá? Estes são tartulhos do anel. Pronto. Não são todos iguais, hein? Estes são do anel. E aqui, ah, uma planta, vamos ver se conhece. Que se tocarmos nela, produz como um queima na pele. Ah, eu sei. Uma que está aí, que até é muito boa. Dime, como é que aquilo são? Ah, esta não estou a ver o que é. Então, esta planta... Pode ser ortiga? Tartulhos. Tartulhos. E fotografia que não estava a conselho. É isso. Eu já lhe ia dizer quando me disse uma coisa que... Ortigas. Eu tenho-as ali no meu chão. Ortigas. E utilizam para alguma coisa? Ah, eu faço a sopa. Ainda um destino, eu vi na televisão. Um senhor, veio à televisão, faz boas sopas de ortigas. Sopa de ortigas. Que é muito boa, disse, que nunca fiz. Mas já o vi e aqui é meu, que é muito boa. E outra planta que tem um cheiro assim como de anis? Tem um cheiro forte, característico. Planta. É uma planta. Não sei se aqui há. Não sei. Pode haver... Isso é para fazer xa, que eu ia dizer. Erba cidreira. A planta chama-se cidreira. Mas não será isso. E que outras plantas destas que crescem assim, que não são chamadas, que crescem espontaneamente e que conhecem? Não são plantadas. Não são plantadas. A ver que eu veja. Por exemplo, o castanheiro nasce e não se planta aqui. Da castanha após ele sai. Mas pronto. E plantas assim mais pequenas, tipo ortiga, tipo... Isto nasce no campo. Uhum. Nascem. Nascem. Ahm... A ver malvas, malvas, que é uma coisa muito boa para remédios. Nascem no campo também, as malvas. Estão plantas assim, brunheiros, mas que nascem nos tovelas. Castanheiros, árvores... Se ela tem aqui, tem gestas. Ah, isto. Isto nascem. Serguaços. Nascem no campo. Por baixo, há uma coisa que se chama chupameis. E aquele chupameis expresso, uma coisinha, come-se. Chama-se. Há serguaços, há carquejas. Aí carqueja é muito lindo. Há carqueja, há o serguaço. Ah, pois isto no campo. Nascem. Isso não estava a dar conta. Então, conheço muitas a ver. As gestas. As gestas, que as portais depois para o lume. Logo que elas possam gestas. A ver, um pequeno. Tenho ali 20. Estes não são. Tenho o jeito, o monte. Aqui na gareja. É a gesta, é o serguaço. É a caraveira. A caraveira é muito linda. Estes três garejas. No campo. Tchau.